Como vocês já sabem, na Thumbnail eu não preciso fazer muitos mistérios, estou aqui em mãos com o fone TAN 230 da JBL-NC, um fone TWS com cancelamento de ruído ativo. Neste vídeo você vai conferir o unboxing, todos os testes na prática e se realmente vale a pena comprar esse dispositivo aqui, hein? Eu não sei se você está chegando aqui no canal agora ou já conhece há um bom tempo, o nosso review é dividido por algumas etapas. Primeiro nós fazemos o unboxing, eu falo de toda a característica visual, a construção, se tem um bom acabamento, falo também das especificações técnicas para aquela galera que quer saber um pouquinho mais aí da parte técnica. Fazemos teste de áudio e também teste do microfone, então você vai conferir tudinho aqui no review. Um recadinho muito importante que nunca é demais reforçar, principalmente nos produtos JBL. Como JBL é uma marca global, que tem uma ótima reputação em diversos países, os produtos JBL, principalmente fones, são um dos produtos mais falsificados. Não sei se falsificados seria a melhor palavra, mas que existem de segunda linha. E até eu ter conhecimento por um inscrito que me mandou um link de uma loja que dizia estar vendendo produtos aí da JBL originais. Ele me mandou, por exemplo, links de sites que não são oficiais aqui no Brasil e até mesmo me mandou um link e falou, olha, William, eu comprei esse fone da JBL original lá no AliExpress com preço muito, muito bom. Chegando no anúncio, eu até comprei esse fone para fazer vídeo aqui no canal. Tem um review aqui, inclusive abrindo o fone da JBL do AliExpress e realmente eu pude conferir. E o pior de tudo é que o vendedor diz no anúncio que é original, usa fotos originais, usa descrição do produto original e aí o pessoal acaba comprando, porque de fato é mais barato. E aí quando recebe o produto, realmente é um produto que não tem volume, que não tem grave, que tem uma qualidade de construção bem inferior. Então se você quiser tirar a prova só para ver que eu não estou falando demais, vou deixar o link aqui no card, caso você queira, tá? Então para você evitar de cair nessa situação, recomendo você comprar somente em lojas oficiais JBL. E a JBL está com uma parceria oficial na Amazon. Ela abriu uma loja oficial lá dentro e todos os produtos que eu vou colocar aqui abaixo são dos links oficiais. Inclusive este fone aqui eu comprei na loja oficial da JBL dentro da Amazon e chegou bem rápido. Me desculpem aí tomar esse minutinho do vídeo, mas realmente é importante. Vamos então fazer o unboxing. Abrindo então a caixa do JBL TAN 230 NC, aqui uma estrutura plástica para você acoplar o fone e todos os acessórios que vêm. Vem uma película aqui de proteção. Então na caixa vem os fones, o case, o cabo de carregamento e ponteiras adicionais para você ajustar. Ah, e como estamos falando de um fone mais intermediário do JBL e não da linha de entrada, o manual vem dentro de uma caixinha. É, aqui ó, este aqui é o case, o case muito bem construído, original, geralmente né, produtos originais vêm com o baixo relevo, aqui da JBL. Aqui atrás nós temos o conector USB para carregamento e a qualidade do case é realmente muito, muito boa. Aqui na frente do case nós temos três LEDs, neste caso somente estão dois acesos. Quando a carga está completa acendem três LEDs e quando a carga está baixa acende apenas um LED. O case te proporciona, quando cheio, 30 horas de bateria adicional, beleza? Aqui dentro do case nós temos o fone, do mesmo modo nós temos o LED piscando aqui dentro. Assim como no case, o LED do fone de ouvido, quando está dentro do case, indica a carga de bateria do fone de ouvido. E este par de fones aqui te dá uma autonomia de 10 horas de bateria. Ou seja, bateria do fone mais bateria de estojo, você tem até 40 horas de uso do seu fone sem precisar carregar novamente. Uma informação adicional sobre a bateria. Se você utilizar o seu fone de ouvido aí com o cancelamento de ruído ativo a todo momento, você diminui a autonomia de bateria. Cai de 10 horas para 8 horas do fone e cai de 30 horas para 24 horas do case. Voltando aqui no case para fazer o último teste aqui. Colocando de ponta cabeça e de fato o case também tem um imã. Isso é muito, muito bom para que seu fone não caia caso, por exemplo, você abra a tampa do case acidentalmente. Tirando os fones aqui do case, eu estou com um dos lados. Realmente o acabamento do fone, assim como do case, é muito, muito bom. E sendo bem sincero, não puxando sardinha. A não ser aquele fone que eu vi da JBL lá no AliExpress, que não era original. Não encontrei até o momento um fone que não tivesse um ótimo acabamento. Este aqui é 100% fosco também. Nós temos aqui uma luz de LED que quando nós tiramos da caixinha, deste primeiro momento, tem a função que está procurando o dispositivo quando nós temos essa luz piscando azul. Parece branca, mas eu vou distanciar um pouquinho, desfocar só para você ver. É uma luz azul, na imagem parece branca por conta da nossa luz principal aqui. Enquanto está no case, este LED marca a carga de bateria do seu fone. Lembram no início que eu mostrei para vocês algumas ponteiras? Este aqui é um fone intra-auricular. Eu amo este tipo de formato porque nos proporciona uma qualidade de áudio muito, muito boa. Porque como nós conseguimos encaixar certinho este fone dentro da nossa orelha, nós temos uma pressão sonora muito, muito boa. nos ajudando na qualidade do áudio, principalmente os graves. Aqui dentro nós temos um driver de 6mm e a tecnologia PuriBest da JBL com graves intensos. É muito importante no fone intra-auricular que você use uma ponteira certinha para o formato do seu ouvido, para o tamanho do seu ouvido. Neste caso, os fones da JBL geralmente vêm com as ponteiras médias, mas nós mostramos aqui que você recebe também as ponteiras pequenas e as ponteiras grandes. Na prática, por exemplo, se você experimentar usar a ponteira grande e ela ficar muito apertada no seu ouvido, ela vai até isolar muito bem o áudio, no entanto vai ficar desconfortável. E a pequena é o contrário. Você vai sentir um conforto maior, no entanto não vai ser o suficiente para criar uma pressão sonora e te trazer a melhor qualidade de áudio. Então você precisa testar aí no seu ouvido se a pequena, a média ou a grande fica melhor para você. Faltam ainda mostrar somente dois detalhes. Aqui onde tem essa luz de LED, apesar de não parecer, tem um botão touch com diversas funções. E aqui no manual você pode conferir todos os controles. Eu não vou passar detalhe por detalhe aqui, senão esse vídeo ficaria com mais de 45 minutos, tá bom? E por último nós temos um diferencial bem interessante na construção, que nós temos quatro microfones num fone TWS. Indicando para nós que o 230NC TWS pode ser um dos melhores fones de ouvido aí em chamada de voz. Mas nós vamos testar isso na prática. E para a galera mais tech aí que curte os detalhes das especificações, vamos lá. Aqui dentro do 230NC TWS nós temos um driver de 6mm, a sensibilidade é de 105dB, a resposta de frequência vai de 20Hz a 20kHz. E a impedância de entrada deste fone é de 16 ohms. Este fone também possui cancelamento de ruído ativo e resistência IPX4. Ou seja, um ótimo fone para você levar também para a academia. Principalmente aquela galera que faz bastante cardio ou até mesmo corre ao ar livre, fica suando, pingando, depois precisa lavar o rosto. Este fone aqui vai dar conta do recado. Vamos então testar na prática aqui o 230NC TWS. A fixação é muito, muito boa. Somente lembrando que a questão do conforto, qualidade de áudio, fixação, também tem a ver com a ponteira que você vai usar no seu fone intraauricular. Como eu já conheço a marca JBL, eu uso aqui as ponteiras médias e ficam perfeitas. Fixação muito, muito boa. Não cai de forma alguma. Tranquilo. Bem confortável ao ponto de em algum momento até esquecer que eu estou com fone de ouvido. Começando o teste na prática então com a conexão ao aplicativo JBL Headphones. Esta conexão com o aplicativo não está presente em todos os modelos. Está somente na linha intermediária, por exemplo, do 230NC TWS para cima. Assim que eu parei o dispositivo ele já reconheceu automaticamente. Clicando aqui eu consigo ter todas as configurações do meu fone de ouvido. Depois que você tiver o tempo aí com o seu TANI 230NC, você vai pegar a prática dos gestos. Então você muitas vezes nem vai precisar usar o aplicativo. A não ser que você queira mexer na equalização. Por exemplo, está vendo aqui o controle de som ambiente? Eu vou dar um toque aqui no meu fone esquerdo e ele vai mudar de ANC que estava aqui no aplicativo para Ambiente Aware. Agora ele vai desativar o controle de som ambiente. Vai olhando no aplicativo aí do lado esquerdo para vocês. Vou apertar novamente. Agora ele desativou o controle de som ambiente. Agora eu vou apertar novamente. Ele vai ativar o cancelamento do ruído ativo. Vocês podem personalizar inclusive aqui o controle de gestos. Tem aqui uma colinha para vocês. Ou seja, tem todas as funções que vocês querem usar aqui. E para testar a qualidade do TANI 230NC na prática, eu testo o volume em si e a qualidade das frequências, inclusive os graves. Inclusive vale muito a pena falar sobre a questão do volume. É algo muito difícil eu afirmar para vocês que o volume é alto ou baixo. Porque cada pessoa tem uma sensibilidade auditiva. Por exemplo, mas o meu filho tem uma sensibilidade auditiva bem maior. Então eu preciso baixar aí cerca de 20% a 30% do volume que eu estou ouvindo. Para que ele consiga aí ouvir confortavelmente. Pode ser que para você a experiência seja um pouquinho diferente. Ou você ache o fone baixo demais ou alto demais. Porque cada um tem uma sensibilidade auditiva. De primeiro momento o volume é muito bom. Vou colocar aqui no máximo. Ficou bem alto. Ó, se você aí não prejudicou sua sensibilidade auditiva, você vai gostar do volume desse fone sim, tá? Muito bom. Agora já testando os graves e as frequências. Cara, os fones da JBL realmente tem uns graves bem presentes. Muito bom. Eu estou para dizer que tem mais grave do que o sermão mais simples, vamos dizer assim. Que é o 200, né? Sem cancelamento de ruído. Cara, que grave gostoso. Muito bom. É um grave bem... É um som bem corpado. Muito bom. Ao mesmo tempo não ofusca os médios agudos da voz. Agora aqui no celular eu só quero testar aquela função da equalização. Pena que eu não vou poder colocar a música aí para vocês para não ter problemas com direitos autorais. Porque eu vou colocar um aloque aqui. Estou aqui com o aplicativo aberto. Está tocando agora de forma neutra, padrão do fone. Vou ativar agora o vocal. Ó, mais frequências médias. E o bass. Uau! Caracas! Muito legal. Muito bom mesmo. Para quem curte bastante batida, essa equalização bass aqui é fantástica. Pena que vocês não estão ouvindo a música aí comigo para não ter problemas com direitos autorais. Mas realmente é muito, muito boa. Club, mais para as frequências agudas. Estúdio, frequências mais flats. Não, para mim, a preferida, por exemplo, ouvindo a lock, bass. É sensacional. Olha a cama de grave, hein? O grave fica mais encorpado. Muito, muito bom. E o cancelamento de ruído ativo. É bom? Vamos lá. Os fones intra-auriculares, por si só, já costumam isolar muito bem o ambiente quando você escolhe uma boa ponteira aí de acordo, né? Um tamanho bom, de acordo com o formato do seu ouvido. E com o cancelamento de ruído ativo, por exemplo, eu estou com o ventilador ligado aqui a todo vapor do lado do meu notebook. Porque como eu gravo aqui utilizando o OBS diretamente no meu notebook, esquenta muito. Eu utilizo a placa gráfica, uma placa de 8 GB com bastante processamento e somente a base cooler para esta função acaba esquentando muito. Então tem a base cooler e também o ventilador. E eu não estou ouvindo nada aqui. Há mais ou menos 7 anos eu trabalho em casa. Então todos os vídeos que vocês veem gravados aqui são gravados no meu home studio. Como basicamente eu só gravo voz, eu não fiz nenhum projeto de acústica. Os meus filhos estão lá fora brincando, conversando. E eu basicamente não estou ouvindo nada também. Por esta faixa de preço eu posso dizer que você vai ficar bem satisfeito com o cancelamento de ruído ativo deste fone. Chegou a hora de testar então a qualidade da captação do microfone que promete ser um microfone acima da média justamente porque nós temos 4 microfones dentro do Tane 230MC. Certamente não podemos comparar a qualidade desse microfone que vocês estavam ouvindo até o momento porque este aqui é um microfone dedicado, estilo podcast que só ele custa mais de 2 mil reais. Então não faz sentido compararmos um ao outro. No entanto, o Tane 230MC TWS promete oferecer um áudio mais cristalino, mais limpo em relação a outros fones TWS justamente por ter 4 microfones aqui dentro. Então 1, 2, 3 testando a qualidade do microfone. Neste review eu mostrei tudo o que vocês precisam saber sobre um fone de ouvido. Vimos aqui construção, teste de áudio, teste de microfone dei minha opinião aqui em alguns aspectos e agora é momento de avaliar se vale a pena comprar ou não. Nos últimos meses eu testei diversos fones de ouvido JBL aqui no canal. Nesta categoria de intraauricular TWS recentemente eu testei 300 e 200 TWS e entre esses 3 fones, incluindo o 230MC sem sombra de dúvidas, passa a ser um dos meus preferidos. E esta minha preferência se dá por 4 motivos. Primeiro, porque nós temos um cancelamento de ruído ativo eficiente. Segundo, porque nós temos uma qualidade de chamada de voz do microfone superior a todos os outros que eu testei até o momento. Pode ser que futuramente nós tenhamos melhores aí. Terceiro motivo, já na equalização padrão sem contar com o aplicativo nós já temos graves mais evidentes do que os outros TWS que eu testei. E o quarto motivo é justamente por ter conexão ao aplicativo JBL Headphones e você poder ainda dar um boost em algumas frequências que você considera importante. Por exemplo, os próprios graves. Além de você ter todo o controle ali e configuração do seu fone no seu celular. Espero ter respondido todas as dúvidas. Sei que esse vídeo pode ter ficado um pouquinho longo mas é justamente para tirar todas as dúvidas mesmo. Somente reforçando, para vocês não comprarem em qualquer lugar aqui abaixo, se vocês quiserem eu coloquei o link da parceria JBL Amazon para vocês comprarem na loja oficial. Fechou? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!